Saindo deste outro acidente que você acabou de ver a respeito de um caminhão e uma motocicleta Nós soubemos a informação de mais este acidente envolvendo este Fiat Placas de Vale São Domingos NJE 5863 que era conduzida pelo Adriano Infelizmente mais um acidente na tarde deste domingo A situação que o veículo acabou ficando realmente é que próximo a Ponte Lacerda Já na saída aqui do projeto Nossa Terra Nossa Gente Na primeira baixada aqui próximo a represa A situação que ficou o veículo, a parte da porta aqui ficou totalmente torta e amassada Mas felizmente apenas um susto muito grande por parte do condutor do veículo Aqui a parte da frente, o pneu do veículo totalmente destruído também E a parte frontal do veículo também totalmente destruída A Polícia Rodoviária Federal também já foi acionada Já esteve no local fazendo os primeiros levantamentos de mais acidentes Nós conversamos com o Adriano que conduziu o veículo Que felizmente está bem, devidamente usando o cinto de segurança Ele estava no momento do acidente Eu estava descendo no sentido São Domingos Quando eu joguei para fazer ultrapassagem o carreteiro jogou também E para evitar o choque com ele saí fora da pista Tinha alguém na frente desse carreteiro ou não? Ele jogou para ultrapassar outra caminhonete Então havia um outro veículo na frente, ele abriu também para ultrapassar? Ele jogou para ultrapassar Aí foi quando ele me fechou e eu saí fora da pista Já estava, que altura do caminhão? Estava na metade do caminhão já? Estava quase, quase na metade Tinha dado para ele ter visto você há muito tempo Dava, dava, porque eu já vim de longe jogando ultrapassando Mas eu, felizmente, não sei se você não olhou no retrovisor Mas como que não olhou no retrovisor? Naquela situação, a gente nunca espera Você estava no torneio de tiro agora há pouco Se divertindo e infelizmente indo para casa, um acidente Felizmente um acidente Ia para o Rally em Jauru, né? Agora, felizmente, vamos ver o que dá de fazer até lá Você estava sozinho no veículo? Sozinho no momento Cinto de segurança? Cinto de segurança, tranquilinho Realmente dá para ver, Robson, pelas imagens aqui A altura que o veículo ficou abaixo da BR Cerca de 4 a 5 metros de altura do nível da BR Aonde o veículo está aqui embaixo Por pouco, ele não caiu também dentro de uma pequena represinha Que tem aqui, logo mais à frente Cerca de 4 metros para frente Aonde o veículo acabou ficando totalmente destruído A parte dianteira Nós tentamos aqui imaginar como que o condutor conseguiu sair do veículo Já que o veículo ficou com as 4 rodas para cima A outra porta ficou totalmente amassada do outro lado Até difícil a nossa equipe chegar até o local Para poder mostrar para você Felizmente o veículo também parte de pneus totalmente bons Não estão com pneus carecas Mas segundo informações aí do condutor do veículo Foi fechado por um caminhão E acabou tendo que tirar o veículo da pista Para não bater na lateral do caminhão Conversamos também com a Polícia Rodoviária Federal Que reforça o alerta a respeito da atenção E a ultrapassagem nas BRs Já que este, somente hoje, neste domingo É o segundo acidente Que acabou acontecendo devidamente Uma ultrapassagem O primeiro envolvendo uma motocicleta E o caminhão O motociclista acabou fazendo uma ultrapassagem devida E agora este veículo que acabou também saindo de pista E capotando depois de ter sido fechado Para um outro caminhoneiro Segundo informações dele Ele veio ultrapassando E no meio da ultrapassagem O caminhão saiu também para ultrapassar Ele se assustou Tirou e veio sair de pista Tombando, capotando com o carro Felizmente estava usando o cinto de segurança É, é bom frisar isso Que graças ao cinto de segurança Ele não sofreu nenhum dano E saiu ileso desse acidente Agora que chama a atenção mais uma vez Os dois acidentes hoje Falta de atenção no trânsito Na realidade Certamente Ultrapassagem Aqui mesmo sendo um local Permitido para ultrapassagem Tem que frisar Que tem que tomar cuidado Na hora da ultrapassagem Olhar o carro que vem Em direção contrária Se vai dar tempo Muitas vezes o motorista Pensa que vai dar tempo Tenta fazer a ultrapassagem E acontece o acidente E muitas vezes Trazendo vítimas fatais Tenta fazer a ultrapassagem E acontece o acidente E acontece o acidente Tenta fazer a ultrapassagem